É o Tim, me espera A cara do freio da blazer Hoje ela quieta do lado Acelerando de face Sempre com bolso lotado MD na Renegade Muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes Preto caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Vai dividir cada um bolso Atiraria pesada Tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava duro Quer saber quanto eu fatoro Tô de milhão na pista Pagando a besta Nada de juro Acelerando o pro Sabe que hoje eu tô de nave L7 Chilom A Z A Jax aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Vai dividir cada um bolso Atiraria pesada Grana na conta corrente Mano olha a conta corrente Vê legal quem que te prende Vê legal quem tá correndo contigo Meu único inimigo mora na mente Olha só que coisa louca Vem olhava na minha cara Quer beijar na boca Quem nunca me deu ideia Agora tá na plateia Mano hoje as ideias é outra Tô chorando como sempre De massa e síndico de cani Tô na régua elas vêm né E naquela fé né De Nike Supreme Nós ganhando creme menor Independente nós é A cara do freio da presa Você na queda do lado Acelerando de vez Sempre com o bolso botado Nd na reggae Muito calmo e abusado Oro a cita de Mercedes Preto caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena Acumulada Acumulada Agora não falta nada Mas de 20k não tosse Atiraria pesada Hoje ela quieta do lado Acelerando de vez Sempre com o bolso lotado Nd na renegade Muito calmo e abusado Oro a cita de Mercedes Preto caro e arrumado Oro a cita de Mercedes Preto caro e arrumado Nada dá pra teu trem De lagocha e quene Nós vale o que tem Mas riqueza é o que as lota não compra Entendeu? Nós é favor do contra Sem dar visão a tropa avança Oro a cita de Mercedes Preto caro e arrumado Oro a cita de Mercedes Preto caro e arrumado Riqueza quer as lota não compra Entendeu? Nós é favor do contra Sem dar visão a tropa avança Visão de ponta a ponta Dinheiro ronda minha tropa Cê tá devendo essa enfiança Não bota a cara lá no pipoca Cê pode assopra Entendo um fuga nesse ronda Na mala dele não tá de cem, tempo também No toque do carona, anota pra cá é o trem Voando nos prêmios, talento azul tá, não compra Eles jogaram tudo que eu fiz, faço o que faço pra até aqui Entro de baixo, vai até subir, entre esse laço, parece sem fim Ao meu redor, inveja o pedinho, aperta minha mão, mas querem me ver cair É zero condição, deixa o balão subir, só quero o pancadão da favela pra ouvir Melhor que escutar a opinião, de quem nunca teve aqui, pode avançar E tudo que faz, mostrando a pureza, mas sempre sagaz Tendo a peça na mesa, trampando no gás, caminhos e caminhos Mas sempre reais, pagando reais, contando em reais Eu conto na mão, os manos reais, cê sabe o que faz, cê sabe o que faz Não olha pra mim, anota aí, anota pra cá é o trem De Lacoste e Query, nós vale o que tem Mas, riqueza ou quesda, não compra E deu nós a favor do contra Sem dar visão a tropa, anota pra cá é o trem De Lacoste e Query, nós vale o que tem Mas, riqueza ou quesda, não compra Que deu nós a favor do contra Sem dar visão a tropa avança O dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família intocável, pé inabalável Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca Yeah, e eu já fui se bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar Fiquei mantendo a veja pra nós embrazar Chama essas danadas que tá doida pra sentar Ulala, patricinha, vim na pista pra sarrar na cá Lida de artista, todas elas querem dar É o pose do rodo, na caixa e no peito Sempre posturado com o moço cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo E essa vida é muito louca, yeah E eu já fui se bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar de ré É o pose do rodo, na caixa e no peito Sempre posturado com o moço cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Passando na briga, eles mandam encostar Fala que só canso, mas nunca arrumam a nadar Tô na pista, na infa, é bravão pra me pegar Passa duas mil, outro fogo até no meio Eu sei bem que essas danadas querem me dar Pode sentar, pode sentar Essa vida é muito louca, yeah E eu já fui se bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar de ré É o pose do rodo, na caixa e no peito Sempre posturado com o moço cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Arrasta pra cima aí Presença, G6 Pagando, 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 P